A disputa por território entre traficantes e Vigário-Geral terminou em tiroteio, deixou um morto e quatro feridos. Os invasores tentaram roubar um carro em frente à estação de Vigário-Geral. Reportagem é dela, Branca Andrade. Elas gritavam pedindo pra parar e se abraçaram. Elas falaram que não tiveram reação nenhuma, não conseguiam deitar no chão, não conseguiam correr, não conseguiam fazer nada, porque elas falaram que parecia que os tiros eram tudo em cima delas. Um susto que poderia ter acabado em tragédia. Viviane é mãe de Tainara do Nascimento e irmã de Ariane Martins da Silva. As duas estavam a caminho de um curso quando ficaram no meio do fogo cruzado. Elas estão traumatizadas, elas estão assustadas, né? Todo tempo que elas lembram, do pensamento dela vem a vontade de chorar. De acordo com a polícia militar, o confronto aconteceu entre traficantes da região e criminosos que tentavam roubar um carro próximo à linha férrea. Infelizmente, essa guerra, só quem sofre é quem não tem nada a ver, é mais uma vítima de bala perdida. No caso não foi bala perdida, né? Porque foi uma troca de tiro e uma guerra entre eles, aonde inocentes pagaram. Hoje as duas continuam internadas no Hospital Getúlio Vargas e o quadro de saúde é estável. A minha filha levou um tiro na mão, fez uma cirurgia, colocou um ferro e está tudo bem, graças a Deus. A minha irmã está com o tiro ainda alojado na costela, está fazendo o dreno para poder ver a real situação. Ariane e Tainara não foram as únicas vítimas, mas duas pessoas também ficaram feridas. Um homem identificado como Edson Gabriel da Silva Lourenço, de 25 anos, morreu. Segundo informações, ele seria um dos bandidos envolvidos no tiroteio. Esse vídeo, gravado logo após o confronto, mostra as duas mulheres feridas. Tainara está em pé, Ariane deitada no chão. Elas foram socorridas junto com outros dois feridos. O motorista deste carro foi obrigado por criminosos a levar os baleados para o hospital. Olha como está o carro, estou sujo de sangue. Os passageiros que estavam dentro do trem não tinham para onde fugir. A troca de tiros aconteceu na manhã desta quinta-feira, em um horário de muito movimento. O que me conforta é isso, é saber que agora eu estou podendo agradecer a Deus. Não estou chorando igual muitas mães que eu vejo cada dia, uma mãe chorando por um filho que morreu de bala perdida, por uma criança que morreu de bala perdida. Hoje, em meu coração, só tem gratidão. Com certeza, foi uma situação lamentável. Uma ação de bandidos em busca de tomar conta do território, tentando assaltar, levando insegurança para uma região que já vive a insegurança. As pessoas que foram baleadas tentavam chegar no trabalho e foram impedidas por tiros que atingiram essas vítimas da violência do dia a dia no estado do Rio de Janeiro. Eu não falo de falta de segurança. Eu falo de oportunidade da bandidagem, que ao longo dos anos, um estado que não investiu em segurança, fez com que bandidos como esses, viessem à luz do dia, no horário onde crianças estão indo para a escola, pessoas que estão tentando ir trabalhar, ficassem no meio do tiroteio, para pessoas saírem dali lavadas em sangue, indo para poder ser socorrida no hospital. Uma pessoa perdeu a vida. A polícia investiga que a pessoa que perdeu a vida, que teria envolvimento com o crime organizado. O que chama a atenção é que, infelizmente, esse tipo de violência não vai acabar. Infelizmente, mas tem de acabar.